Hello, gente! Tô aqui me arrumando pra pintar o muro ali de trás e vocês vão comigo nessa aventura. Vou até colocar meu bonezinho aqui, ó. Já tô no look. Look da pintura. Vamos ver como é que ficou? Look do dia! Deixa seu like e já se inscreve aqui no canal. Lookzinho de pintura. Se você gostou do meu look, já comenta aí. E agora, bora, gente. Por quê? Onde que nós vamos pintar hoje? Aqui atrás. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Lá atrás do terreno. Bora lá! Gente, eu pensei... Ah, tá lá, ó. Oh! Ajuda eu aqui. Pronto, ó. E em cima da... Vai passar nessa frente? Chia? Claro, né? Ah, é. Deixa eu ver. Vai passar pro trabalho. Não vai passar por aí. Vai pro... Travessa? Vai lá pela outra quadra. Não vou nada. Vai enroscar aí, mano. Vai cair aí. Você vai ver. Aí, ó. Ai. Ó. Não passou. A bunda não passou. Dá pra cair aí. Esse tijolo aí é mole, esse tijolo que você tá pisando. Amor. Olha que pariu. Me ajuda aqui, meu amor. Mas você faz do jeito mais difícil. Eu nunca vi isso. Consegui. Pessoal, a gente vai tá pintando aqui, ó. Essa parede. E agora a gente vai dar mais uma mão. Tem até cavalo aqui, ó. Ó que bonito que tá ficando. A gente selou porque tava dando umidade lá do outro lado. Ó os cavalinhos ali. Ontem tinha um que tava brabo com a gente. Ó os presos, né? Mas tem dois hoje. Ontem é só um. Tinha dois ontem também. Ó. Eu não vi. É dois. É dois. Eu vi um só. Tá vendo? Eu só vi um cavalo. Eu vou até rever os vídeos que eu fiz ali pra ver se eu enxergo o outro cavalo. Porque agora eu fiquei chocada. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Agora, pessoal, eu vou dar uma aula de pintura pra vocês, tá? Vamos molhar aqui o negócio primeiro. Aí você vai rolando assim pra enxugar. Pra não ficar pendando tinta. Agora você taca na parede. Vamos lá. Puxar o fio aqui, ó. Quem tiver precisando aí, ó. Uma pintura em casa. 2280462. Aí, gente. Agora já tá secando aqui. Eu vou molhar mais ali. Pra fazer mais um pedaço. Vocês viram que deu pra fazer um quadradinho aqui, né? Agora molha aqui. Vamos ver até onde eu fiz. E acho que ficou meio falhado, né? Vamos lá. Vamos lá. Agora é certo. Vamos enxugar aqui. Eu molhei bastante agora. Vixe, soltou tinta. É, essa deu um pouco errado. Mas... Molhei demais o rolo. Vou até fazer nessa falha aqui, ó. Que eu deixei. Vai dar pra fazer mais um pouquinho, ó. É, mas essa é uma cadeirinha, né? Olha só como ficou bonito. Selamos agora. Coloca esse pedacinho aqui. Tá bem ruim. Ai! Ai, gente. Esqueci que ela molhara aqui. Tá bem ruim. Tá bem ruim de fazer aqui, porque não sei de mato. Cavalo. Amor. Amor. O cavalo ficou bravo, cara. Você viu o que ele fez? Você viu o que ele fez? Meu cavalo se assustou. Deixa eu terminar aqui. Fechou, bebê. Fechou? Tá ótimo, assim. Acabou o meu expediente. Robinho tá terminando o recorte aqui por cima. Ali eu não consigo enxergar bem, então é melhor ele fazer. E falta aqui também, ó. Arrumou a escada, vem passar? Segura. Cara, é melhor você ir pelo outro lado. Você não passa, hein? Nossa, eu tô muito longe. Não, mas você faz tudo errado. Você tinha que ter colocado o pé aqui. Meu olho sai daqui, pô. O Wolfão, a BM, o Fox e o Monster tá lá. Bora, Robinho! Bora, Robinho! Acho que quem não passa é ele. Olha lá. Nossa, tá o contrário. Freak!